Música Era um silêncio de madrugada, que eu lembro de acordar de madrugada assim, olhar pro céu e pensar Nossa, eu tô ouvindo eu, sabe? Eu tô ouvindo eu por dentro, assim, uiih, sabe? O sangue correndo Porque era um silêncio absoluto, porque já não tinha mais grilo, não tinha mais bicho e não tinha carro A Eugênio de Lima era mão dupla, subia carro, descia carro Era um negócio bem louco, assim, como você lembra A Campinas tinha uma feira, fechava Campinas, eu estudava, depois eu mudei pra Fernão Cardim Que era uma travessa da Eugênio de Lima mais lá em cima, continuação da Itu E tinha uma feira bem na porta da minha casa, eu estudava na Guarará, num colégio, chamava Teixeira Branco E assim, em poucos anos, acho que em dois anos, eu saí do colégio em 69 Em 71 não existia mais nada, nem as casas que eu morei, nem o colégio, nem a vizinhança do colégio Foi tudo abaixo, virou todo prédio E esse colégio eu descia a pé toda sexta-feira, aquele dia da feira E eu descia pela... eu não gostava de descer pela Campinas, porque a Campinas era muito tranquila Eu descia mais pela Eugênio de Lima, que tinha mais acontecimento, era mais divertido Fechava Campinas, você consegue imaginar isso hoje em dia, assim, você mora em São Paulo Assim, a Campinas sendo fechada numa sexta-feira até as duas horas da tarde Completamente fechada, interditada por uma feira livre Era o que acontecia